Desculpe-me se a voz não chega A terra do meu nascimento De Montijo foi crismata Não sei porquê nem porquem Mas a terra que se tem Com qualquer nome é sagrado Deserto só não é grata E a quem tiver alguma cega Montijo nunca sereque A estender a mão a bica Ofereço-te esta cantiga Toma lá que este é perdido Desculpe-me se a voz não chega Ofereço-te esta cantiga Toma lá que este é perdido Desculpe-me se a voz não chega Se é leal em um condão Da gente da beira-lhe Que canta o fado com brilho Para manter a tradição E se a história da nação A feita de sofrimento De trabalho e pensamento Deste povo a que pertence Queria ser poeta imensa Para tão alto sentimento Queria ser poeta imensa Para tão alto sentimento Manteve-se o que tem sem favor Histórias cheias de longe Tem gente que lhe dão doido Para mostrar em seu valor Se é o que foi o maior Com o Gregório na breca E com o Marginó na beca Grantei a continuação Da mais nobre tradição Pela velha em Aldo e Caleca Da mais nobre tradição Pela velha em Aldo e Caleca No futebol e Tão bem Tem montes os seus valores Que jogam sempre o melhor E o fome E o que sabem que estas coisas Não acabem Para meu contentamento E neste último alento Seja pra dizer baixinho Manteijo, querido cantinho Narrando o meu nascimento Manteijo, querido cantinho Narrando o meu nascimento